Nós, baianos, estávamos com armas nas mãos, lutando contra o domínio de Portugal. E depois do Prado, independência ou morte, a luta se prolongou por mais 11 meses, até a quarta-feira, 2 de julho de 1823, quando as últimas tropas do exército colonial foram expulsas do território brasileiro. No dia 7 de janeiro, nós, itaparicanos, comemoramos a independência da ilha de Itaparica, momento importante da guerra de independência da Bahia. Viva o povo baiano e luta pela liberdade. Viva nós! Viva o príncipe regente, príncipe regente, Dom Pedro I, que escolhe o Brasil! 7 de janeiro de 2015, 192 anos após a memorável vitória dos itaparicanos sobre a tirania colonizadora portuguesa, A Associação Maria Filipe vem a público materializar a vontade popular de inserir o nome da heroína itaparicana na relação dos heróis da independência baiana. Em 1923, em tributo à Virgem da Piedade e aos que lutaram pela libertação da ilha, foi inaugurado este templo e nele fixada uma lápide listando no mármore o nome daqueles que se destacaram pelas suas atitudes no combate ao nepotismo. Hoje, transcorridos 92 anos daquela inauguração, a Associação Maria Filipe, com o decisivo apoio de Dona Cassimélia, do Padre Zeca e da professora Eni Gleide, vim corrigir a injustiça do esquecimento pretérito e incluir na mesma pedra o nome desta mulher negra e destemida na relação dos heróis de 1823. Para a inclusão do nome nesta lápide histórica, tivemos o cuidado de convocar o calígrafo Daniel Marques para reproduzir rigorosamente o padrão das letras antigas e contratamos o escultor Peter Neutbom, especialista em cantaria, para a execução do trabalho. E como homenagem ao historiador Ubaldo Osório Pimentel para descerrar a lápide, chamamos a sua bisneta Laura Osório Pimentel. E hoje é uma emoção pura, né? Total, estou muito emocionada, né? Foi assim, uma emoção muito forte nesse momento, até porque o meu bisavô, historiador dessa terra, me fez lembrar, assim, grandes momentos de Itaparica, minha terra amada. Eu estou feliz, muito feliz, até porque foi bem merecido que incluísse nessa placa o nome da mulher guerreira, Maria Filipa. A mulher faz a diferença, até porque nós, mulheres itaparicanas, somos Maria Filipa. Viva 7 de janeiro, viva os heróis de 1823. Estou feliz, emocionada, e quero mandar um beijo especial para uma pessoa que eu respeito e tenho um carinho muito grande, Cassimélia Pedreira, minha amiga e conselheira. Um beijo no seu coração. Pois é, essa daqui é a nossa Laurinha, que também faz parte da Associação Maria Filipa, e que agora, com a nova diretoria, nós vamos fazer muito mais por nossa terra, né Laurinha? Amém, amém, valeu. Que Nossa Senhora da Piedade nos proteja hoje e sempre, nos guarde e nos cubra, a cada passo, com seu divino manto sagrado, imaculado, azul. Amém. Dona Cassimélia, obrigada, um beijo enorme para você. Viva 7 de janeiro, viva Itaparica!